Com o AliExpress com descontos maiores e promoções boas é o que pode salvar o AliExpress. Quer saber mais? Fica até o final, aproveita e se inscreve no canal e na descrição estão nossos grupos no WhatsApp, Telegram e nosso bot de descontos que pode ser muito útil durante sua compra no AliExpress. Agora que já sabemos que as novas regras de importação com seus 44% de taxa em compras abaixo de 50 dólares vai iniciar dia 1 de agosto, muitos estão correndo para sites como o AliExpress para fazer suas últimas compras sem essa cobrança dos 44% abaixo de 50 dólares. Inclusive, já até disse em outro vídeo, mas vou repetir aqui, compre até o dia 20 de julho no máximo e não quer ter dor de cabeça com essas novas regras de importação. Digo isso porque o pessoal do governo já vem avisando em diversas entrevistas que se tua compra, independente se foi feita antes de 1 de agosto, ela pode ser taxada na nova regra ao chegar no Brasil. Isso porque o que eles vão levar em consideração não é a data que você comprou e sim a data que aparece o status dados enviados à autoridade aduaneira no seu rastreio lá no site dos Correios. O que significa que foi enviado a declaração da sua compra à fiscalização aduaneira, mesmo sem o seu pacote ter chegado ao Brasil. Mas e depois dessas mudanças na importação, não vai valer a pena mais comprar em sites como o AliExpress? Por incrível que pareça, muita coisa ainda vai valer a pena comparado ao preço que encontramos no Brasil do mesmo item. O grande problema é que aquele leque que tínhamos de produtos que valia a pena comprar no AliExpress, por exemplo, vai diminuir e muito. Fora que agora essas compras abaixo de 50 dólares e 17% de imposto que você pagava, agora vai para 44% sobre o valor que você pagar. Então eu como compro desde 2012 no AliExpress e acho que tenho uma certa experiência sobre a plataforma, acredito que para o AliExpress não perder uma boa fatia do público brasileiro, com esse novo ajuste nas taxas, é o mesmo investir em mais cupons que cubram a taxa ou parte dela. Além de investir em mais promoções boas. Quando digo boas, seria como a do 11 do 11 e o mega saudão que normalmente tem descontos que você vê a diferença ali no teu carrinho na finalização da compra. Eu poderia muito bem acrescentar também ter mais estoques dos produtos que o pessoal mais compra na plataforma aqui no Brasil, como é o caso de peças para computadores ou eletrônicos no geral. Mas na prática, creio que você deve saber que para o AliExpress ter estoque no Brasil tem todo um custo, seja com impostos ou com logística. O que faz encarecer ainda mais esses produtos com estoque no Brasil, fazendo valer a pena para a gente comprar ainda de estoque na China, pelo preço ser mais baixo. Mas se você está com pressa, provavelmente você vai comprar aí de estoque nacional, porque o da China demora mesmo. É lógico, demora da fiscalização para a sua casa, porque da China para o Brasil é rápido. Mas agora precisamos aguardar essas mudanças para ver se o AliExpress vai fazer algo do tipo para não perder uma fatia de compradores brasileiros mais uma vez. Comenta aqui o que você acha que o AliExpress devia fazer para não perder seu público brasileiro. Não esquece do like e agora vai aparecer dois vídeos aqui na tela, clica um deles que eu te espero lá. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho